Música Olá meninas e meninos Olá meninos e meninos, a nós de novo Mamis Olá, tudo bem? Gente, agora minha mãe vai ensinar uma receita pra vocês Mamãe, que maravilha Aliás, um recheio, né mãe? É um recheio Que pode fazer, fala aí, explica É, é um recheio muito gostoso Esse recheio, nós vamos fazer panqueca de bacalhau Então esse recheio de bacalhau Pode ser usado pra fazer a panqueca Pra fazer um pastel Pra fazer uma torta Empadinha? Empadinha, então Você pode aplicar em várias receitas Ah, que maravilha Então, é maravilhoso, é um coringa da cozinha Que delícia É um coringa da cozinha, é um recheio maravilhoso Vocês vão gostar Então, lápis e papel na mão, bora nos seus ingredientes Bora lá Então, vamos lá, gente Aos ingredientes O que vai, mãe? Bom, vamos começar pela Azeitona preta Aqui nós temos umas Doze azeitonas pretas Picadas Tem mais, mas a gente só vai usar umas Doze azeitonas pretas Aqui nós pegamos Um pedacinho Do pimentão Depende do tamanho Mas é um pedacinho só Do pimentão Algo vermelho E do amarelo E picamos em cubinhos Dá mais ou menos Umas quatro colheres de pimentão Aqui nessa outra tigelinha A gente tem meia cebola picadinha Um dentinho de alho E meia cebola Meia pimenta dedo de moça Bem picadinha Só que tá sem a semente É, sem a semente Dois tomates picadinhos 600 gramas de bacalhau de salgado E pré-cozido Você cozinha só cinco minutos E deixa essa água Agora nós vamos tirar daí Vamos migalhar com a mão Pra usar E a água nós vamos usar na receita Também Três colheres de maisena E azeite Pra fritar E o bacalhau já tem como Dessalgar no canal Tudo direitinho pra vocês Então já voltamos Então vamos lá Bom, vamos colocar azeite Azeite eu gosto de colocar Um pouquinho mais Ó, vai cobrir o fundo Da minha panelinha Azeite é tudo nessa receita É Nada nada Acho que um quarto de xícara De azeite Agora vamos dar uma aquecidinha É Eu vou pôr meu dentinho de alho Hum, vai dar um cheiro Ai, esse alho é muito bom Perfuma Um dentinho de alho Agora vamos colocar Cebolinha e a pimenta Torta, pastel, tudo Ah, esse é um recheio vertágio É muito, muito bom Fica muito bom Agora vamos refogar Gente, eu vou colocar um pouquinho de sal É Ó, dá uma colher de chá de sal Que ele ajuda a murchar a cebola Então vai mais rápido esse processo Olha só 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 A câmera ainda não passa cheiro Bom, agora eu vou colocar o pimentão vermelho e o amarelo Ó, eles vão ficando uma cor bem bonita nela Colorita Tudo colorido Eu gosto de coisa bem colorida A pessoa come com os olhos, né? É, eu amo coisa colorida Eu gosto de bem colorida Bom, enquanto está fritando aqui Eu separei aqui duas xícaras daquele caldo do cozimento Eu vou colocar um pouco aqui na maizena para dissolver Aquelas três colheres Aquelas três colheres de maizena Então eu vou dissolver essa maizena com um pouco daquele caldo Hum, cheio de bom Aí, no salvidinho Eu vou dar uma reservada agora Gente, cheirinho de bom Ó, que maravilhoso Como é que está aí, ó? O cheiro está bem dividido Azeite com alho, com cebola também Então, ai, é tudo de bom Essa base pode também a pessoa fazer com camarão, não é? Ai, eu nunca fiz, sinceramente Não? Não Você que vão perguntar Pode fazer camarão assim? Ai, eu não fiz Ai, a pessoa tem que fazer Não é testado Mas eu acho que não tem como ficar ruim, né? Não Vai tudo de bom aí dentro Ai, faltou a cebolinha e salsa Agora eu vou pôr o tomatinho E deixar dar uma derretidinha Ai a gente já volta Ó, já deu uma derretidinha Pode Já deu uma derretidinha Agora eu vou colocar a azeitona Peraí, deixa eu dar uma pausa Mas que desfocou Pronto, voltou A gente é desfocada Agora eu coloquei as azeitonas Certo? Dá uma mexida Hum Agora vamos colocar O caldinho Do bacalhau Que ficou Era duas xícaras Eu tirei um pouco pra dissolver a maisena E o restante eu coloquei aqui Agora aqui tem uma xícara de cebolinha picada Tem põe, tem salsa? Tem salsa também Salsa, cebolinha picada Uma xícara Hum, que é bom demais Agora a gente vai deixar ferver Uns três minutos Isso daqui Aí assim que ferver esses três minutos A gente volta Voltando Aí, agora já ferveu Agora eu vou colocar A minha maisena Deixa eu mexer Que ela fica no fundo, né? Eu tenho que dar uma mexidinha de novo Agora vamos colocar A maisena Não vai precisar toda a maisena Que essa maisena aqui é forte Tem umas maisenas Que elas são fracas Aí você tem que colocar muito Eu coloquei só a metade, ó Então uma colher e meia de maisena dá Tá vendo? Ó Uma colher e meia de maisena é suficiente Ó Eu já aprovei Tá ótimo de sal É Tá uma delícia Agora eu vou desligar o fogo E vou acrescentar o nosso bacalhau Que eu já desfiei todinho Tá todinho desfiado Bem grosseiramente Porque é justamente isso Eu não quero que ele quebre Eu não quero que ele suma Eu quero sentir o pedaço Quando eu for comer Eu sentir o pedaço do bacalhau Agora eu vou misturar Que delícia Olha como vai ficar colorido, ó Fala se não dá água na boca Tá uma delícia isso Olha o cheiro Ó O cheiro tá de matar os vizinhos Gente, agora ele tá pronto Certo, ó Tá bem misturadinho Ele tá pronto Nós vamos deixar esfriar E aí você pode usar Nós vamos fazer a panqueca Aí vocês podem usar em torta, pastel No que vocês quiserem Certo? Agora ele vai dar uma esfriadinha Olha como ficou bonito Como é importante pôr por último Porque fica inteiro o bacalhau Porque aquelas coisas tudo... Se você colocar quando estiver fervendo Pra colocar mais ainda Ele vai sumir Ele vai quebrar Vai formar uma pasta E o que a gente quer É que apareça um pedaço de bacalhau Olha os pedaços de bacalhau Que delícia, gente Pronto Agora é só esfriar E depois nós vamos fazer as panquecas Aí vocês vão ver Até já Pronto Nós, gente Estamos fazendo as panquecas Pra rechear com bacalhau Lembra? Ó Já tem a receita da massa no canal Procura aí Tem com massa integral Massa tradicional Com qualquer coisa Eu deixo o link aqui No box de informação pra vocês Só vocês irem lá ver Então fica lindo Ó Ali já tem Ó Agora nós vamos brincar De fazer panqueca Soldadinha Senão eles zoiam Muito soldadinha E daqui a pouco voltamos Pra mostrar pra vocês Como vai ficar Né, mãe? É Ó Panquequinhas Deliciosas Que na realidade Não vão ser panquecas Né, mãe? Ela vai fazer uma outra coisa É surpresa É surpresa Então já voltamos Gente, ó Ficou pronto Os soldadinhos de panqueca Olha que lindas, ó Lembrando que já tem receita No canal Tanto a tradicional Que é essa Quanto a integral E aqui, ó As tirinhas de cenoura Colocou no micro Um pouquinho com água, né? Pra dar uma aquecida Pra ficar molinha Aí vocês vão ver porquê, né? É Depois vocês vão ver Mas uma dica pra vocês, ó Pra ficar bem maleável Põe na água Põe um pouquinho no micro-ondas E deixa lá Esquenta E deixa lá Que depois dá certo É Aí depois aí diminui Corta Aí daqui a pouco A gente volta pra mostrar O porquê Dessas cenouras assim, ó Gente, ó A gente tentou fazer Algo pra mostrar pra vocês Conseguimos fazer com uma, né mãe? É A gente tava tentando Pôr a cenoura Mas a cenoura ficou muito curta Dá certo de esquentar ela Ela deixa dar o nó Só que ficou muito curto Não tava conseguindo fazer Esse nozinho Aí a gente pegou Um pedacinho de abobrinha, né? Minha mãe cortou em tira E conseguiu prender, ó Pra fazer trouxinha Tá vendo? Só que por isso que a gente vê Muitos aí que prendam Com cebolinha, né mãe? Por causa que a cebolinha não quebra Ela também é comprida Aí fica a ideia pra vocês Tá vendo? Aí como não deu certo Nossa trouxinha Por causa disso Mas olha que bonitinha é essa Ficou perfeita, hein? Aí minha mãe decidiu Fazer a panqueca E olha só O detalhe Colocando a cenoura lá Tá vendo? Agora nós vamos colocar Aqui no marinex Ó Uma do ladinho Da outra E vamos brincar De fazer soltadinhos Olha lá o recheio Aquele recheio Muito ruim, né? Olha os pedaços De bacalhau Ó Vocês vão ficar só na vontade Ou vão ter que fazer Faz que não vão se arrepender Uma delícia O bacalhau tá quase A preço da carne É É verdade E peixe faz muito bem Ó Coloca E dá um nozinho E aqui já tem, ó Temos dois soldadinhos Mas a trouxinha Que tá ali E vai pôr Uma do ladinho Da outra E daqui a pouco A gente volta Ó, gente Depois a gente vai começar A colocar uma em cima da outra Pra mostrar pra vocês, ó Os soldadinhos Olha que linda que fica O detalhe da cenoura Pra vocês, ó Ó Agora nós vamos começar A colocar uma em cima da outra aqui Depois a gente volta Pra mostrar todinha elas aqui Gente, ó Também é um outro modelito Aí pra vocês fazerem Ó, coloca o recheio Dobra tipo no meio Aí vira Ó Vai enfeitar Vocês já vão ver Várias ideias Pra vocês fazerem Vem aí Ó Ó Ó Ó Que bonitinho Aí já temos ali Olha que gracinha Olha lá que bonitinho Feito com o que vocês tem em casa, né mãe? Olha que lindo ficou Você vai inventar mais algum? Vamos ver Dona Cida, você não imagina o que ela vai inventar Ela só fica ali enrolando e fazendo e pensando Não tem noção do cheirinho desse recheio Hum, que pão conezinho Olha lá gente Espera aí, deixa eu dar uma foto que eu vou ajudar Olha lá gente Uma tirinha de cenoura Um pedacinho de tomatinho cereja Olha lá, fez tipo um cone Um canudo, né mãe? Uhum Olha que gracinha Olha lá Ó Várias ideias pra vocês Ó Aí nós temos desculpa de comer um de cada que é diferente Olha que lindo Agora falta aquela ali que nós vamos fazer A gente já vem pra tirar fotinho e mostrar Ó, ela fez mais um modelo Tipo formando a esfirra Coloca, dobra pra cá, dobra pra cá e pra cima Aí colocou a cenoura E a azeitona Olha que lindo que fica Ó Ó Ó Vários modelos pra vocês A trouxinha, a ideia A trouxinha não tem segredo É só colocar e ir dobrando, né mãe? Ó Ó Ó Ó Ó Olha isso Olha isso, minha gente Que lindas que ficaram E a ideia é a criatividade de mamis, hein? Agora eu vou tirar fotinho, claro, né? E a gente já volta Gente, hora boa É Agora minha parte boa Hora cunhão adora, né? Ah, gente Olha, olha Que maravilha Ó Vai cortar Corta no meio Ah, eu quis cortar na pontinha Eu gosto da massinha aqui, assim Fazer maldade na pontinha Corta no meio Gente, tá delicioso Eu já comi, sabe? Eu não aguentei, não Não aguentei, não Olha Olha lá Olha Olha isso Ó, ó, ó Nós já comemos, a gente não aguentou Ó, ó, ó Não aguentamos, ficamos esperando, sabe? Não tem como Eu gosto mais da massa igual a ela É muito bom É muito bom Então, vamos terminar por aqui, né, amor? É, não esquece Se vocês gostaram, dá o joinha Dá o joinha, dá o joinha Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo E se fizerem aí, posta lá no Facebook Pra gente ver Ó, gente, faça Olha Base pra vocês fazerem torta, panqueca Enfado, o que vocês quiserem Tá bom? Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.